Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro. Estamos no ar com o Brasil em dia. Termina amanhã o prazo de alteração para saques do FGTS. Turismo em alta. Setor hoteleiro está otimista com os gastos de turistas durante o verão. Os empregos devem também aumentar na temporada. E você vai ver que 2019 foi o ano em que a criminalidade violenta no país caiu. Foram menos estupros, furtos e roubos a bancos. Os homicídios tiveram queda de 22%. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O trabalhador que optou pelo saque aniversário do FGTS e mudou de ideia tem até amanhã para informar a decisão à Caixa Econômica Federal. A repórter Luciana Colares de Holanda explica tudo pra gente agora. Lu, bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Existem duas modalidades de saques. Uma é o saque aniversário, que é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. E isso vale para todos os anos. O outro é o saque imediato, que é quando o trabalhador pode sacar até 500 reais de contas ativas e inativas. Cada conta possui um calendário próprio. E se o trabalhador já aderiu ao saque aniversário, mas mudou de ideia, ele pode fazer, ele pode voltar atrás sem precisar cumprir uma carência somente até amanhã. A partir de 1º de janeiro, quem mudar de opção vai ter que cumprir uma carência de dois anos. Lembrando que amanhã os bancos não funcionam, então é preciso estar atento. Outras informações é só acessar a página do FGTS na internet ou usar os aplicativos do FGTS, que está disponível para todas as plataformas, smartphones e tablets, nos sistemas Android e iOS. E para computadores com o sistema Windows. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, 2019 foi o ano em que a criminalidade violenta caiu no país. Foram registrados menos estupros, furtos e roubos a bancos. Os dados revelam que o número de homicídios foi o que teve a maior queda, 22% a menos que em 2018. Isso quer dizer que quase 7 mil vidas foram preservadas. A quantidade de homicídios no Brasil caiu 22% em relação ao ano passado. Em 2018, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas. Este ano, o número caiu para 23 mil. Os dados fazem parte de um balanço dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também houve queda nos registros de estupro, furto de veículos e lesão corporal seguida de morte. Segundo o ministro, a redução da criminalidade no país é uma das principais conquistas da pasta em 2019. Boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada à criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução igualmente da criminalidade violenta. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou ainda os benefícios do pacote anticrime, que endurece as punições para crimes hediondos, aumentando as penas e dificultando a progressão de regime. O texto foi apresentado por Moro no começo do ano e teve a tramitação encerrada em dezembro, com a aprovação pelo plenário do Senado. Não é exatamente a integralidade do projeto que nós encaminhamos, mas isso faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático. É importante que várias medidas relevantes para o combate à criminalidade foram aprovadas. Também com o objetivo de diminuir a criminalidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em agosto o programa Em Frente Brasil. O projeto piloto foi implantado em cinco cidades com altos índices de criminalidade. Goiânia, no estado de Goiás, Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. Cada cidade recebeu R$ 4 milhões para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e o reforço de policiais da Força Nacional. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em três meses de projeto, as equipes abordaram mais de 249 mil pessoas, cumpriram 425 mandados de prisão, com a reclusão de 1.424 adultos e a apreensão de 187 menores infratores. E apreenderam também mais de 17 toneladas de drogas, além de 182 armas. De acordo com o ministro Sérgio Moro, o governo está investindo no uso da tecnologia para modernizar o combate à criminalidade. Segundo ele, durante o ano foi possível integrar os dados de diferentes estados para fornecer informações ao Banco de Perfis Genéticos. De acordo com o Moro, foram coletadas amostras do DNA de 67 mil condenados em 2019 e investidos R$ 35 milhões no setor. Em um ano nós colhemos mais do que quase o décuplo do que foi feito em seis anos desde o início da lei. Então se pode avançar muito. E qual é o resultado disso? Crimes começam a ser descobertos. Olha, e neste ano o combate a doenças rárias também ganhou um reforço. A Anvisa simplificou as regras para a aprovação de medicamentos para tratar essas doenças. Como resultado, o número de remédios quase dobrou. Erfandel, Translarda e Besponsa. Nomes que provavelmente não significam nada para a maioria da população, mas que podem garantir qualidade de vida para pacientes com doenças raras. Estes são alguns dos 19 medicamentos aprovados em 2019 pela Anvisa. 90% a mais que a quantidade de registros de remédios para doenças raras feitos no ano passado. Uma mudança nas regras da agência permitiu análises mais rápidas. Essa resolução, ela traz prazos mais céleres, tanto para a agência quanto para a empresa apresentarem e analisarem os documentos necessários para a concessão do registro desses medicamentos para doenças raras. E ela também permite que alguns documentos sejam apresentados após o registro, desde que seja comprovada a qualidade, a segurança e a eficácia daquele medicamento. Para este oncologista, médico especialista em câncer, o aumento da disponibilidade de medicamentos para doenças raras pode significar mais vida para pacientes. Esses medicamentos proporcionam um aumento de qualidade de vida, de controle de doença, de melhoria muito grande de vida desses pacientes. Às vezes até uma pessoa que poderia morrer rapidamente, com acesso a esse tratamento, pode ter uma resposta clínica muito importante e aumentar a sobrevida, a qualidade de vida de forma significativa. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Não tem cura e as opções de tratamento disponíveis são muito poucas. No Brasil, estima-se que quase 13 milhões de pessoas vivam nesta situação. Após o registro, as empresas têm até um ano para oferecer o medicamento no mercado nacional. Este ano, a Anvisa também aumentou em 40% o número de aprovações para estudos clínicos relacionados a doenças raras. Em 2018, foram aprovados 17 estudos clínicos de medicamentos para doenças raras. Em 2019, foram 24 aprovações, o que coloca o Brasil em uma posição mais competitiva e também fornece acesso da população a esses medicamentos na fase de estudo clínico. Está aberta a temporada de sugestões para a renovação da concessão da BR-116, que faz a ligação entre as duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos, então, até a capital paulista saber os detalhes ao vivo com o Dimas Solde. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Estão marcadas audiências públicas para o começo do ano, em Brasília, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. O objetivo é colher sugestões e contribuições à proposta de inclusão de novos investimentos para a renovação da concessão da BR-116, a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O novo contrato será de 30 anos e estão previstos investimentos de R$ 17 bilhões pela futura concessionária. O contrato atual expira em 29 de fevereiro de 2021. A Dutra foi a primeira rodovia federal concedida em 1995. A previsão é que o leilão ocorra no segundo semestre do ano que vem. As contribuições podem ser enviadas até o dia 3 de fevereiro. Todas as orientações estão no site www.antt.gov.br. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. Olha, a Réveillon chegando e turistas em Transatlânticos começam a desembarcar no Rio de Janeiro para curtir a festa da virada. E toda essa movimentação pode injetar aproximadamente R$ 3 milhões na economia do município. E o setor hoteleiro também está otimista. Não é isso? Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Bom dia para você. Olá, bom dia, Renata. Eu estou aqui no Porto do Rio de Janeiro, onde agora pela manhã dois navios já chegaram e daqui a pouquinho uma terceira embarcação deve atracar no Pier Mauá. Ao todo, durante toda a temporada do Réveillon, sete transatlânticos vão passar pelo Porto do Rio transportando 20 mil turistas que devem gastar aproximadamente R$ 3 milhões aqui no Rio de Janeiro. Esses turistas também geram empregos, tanto que o Porto do Rio contratou 700 funcionários temporários que vão trabalhar durante toda a temporada de 2019, 2020 de cruzeiros que chegam aqui na cidade. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo revelou que o setor está otimista. O maior índice de confiança foi registrado aqui na região sudeste, onde os empresários revelaram que nos próximos meses pretendem investir em seus negócios. 63,1% dos empresários falaram que pretendem fazer novos investimentos até março do ano que vem. E o setor hoteleiro também está otimista em todo o país. Essa pesquisa do Ministério do Turismo revelou que no terceiro trimestre deste ano, o faturamento do setor hoteleiro no Brasil aumentou 29,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Renata. O dia está bonito por aí, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. A primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento linguístico de uma criança, segundo o Ministério da Educação. Por isso, foi lançado este ano o programa Conta Pra Mim, que prioriza a participação dos pais nessa etapa da vida dos pequenos. Pãe Iná é mãe de Luana, que hoje tem seis meses. Desde os três, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo. A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Ela já olha e fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Para essa psicopedagoga, além do cognitivo, o estímulo à leitura, desde cedo, contribui para o desenvolvimento geral da criança. Ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade, a própria percepção visual que a criança faz. Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. É dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim, despertar um gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Através da leitura que a gente se torna um adulto criativo, é através da leitura que a gente expande nosso vocabulário, entra nesse universo da imaginação, faz com que a gente seja adultos melhores, né? E tem esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem quatro anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina jornalista escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Doei para umas crianças. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima segunda-feira para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.